Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros Música Na primeira parte da reportagem, veja o contexto onde se dá a produção vitivinícola na região sul do Brasil hoje Música Por suas dimensões continentais, o Brasil é um dos países que tem na sua diversidade de solo e de clima um grande potencial para vitivinicultura, com possibilidade de obtenção de vinhos de qualidade que aliam as características de cada região à alta tecnologia de produção A videira foi introduzida no país não muito depois do descobrimento, ainda em 1532 na Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo Com o passar do tempo, seriam plantadas parreiras em outros estados, como Bahia, Pernambuco e Paraná Mas foi no Rio Grande do Sul, onde a vitivinicultura efetivamente se estabeleceu como cadeia produtiva com os imigrantes italianos, que se instalaram na região, hoje conhecida como Serra Gaúcha principal polo da uva e do vinho do Brasil, com algo entre 75% e 80% da produção brasileira nesse segmento Música Entre as áreas tradicionais de cultivo no país, estão também as regiões do Vale do Rio do Peixe e de Uruçanga e Santa Catarina, Metropolitana de Curitiba no Paraná, São Roque e Jundiaí em São Paulo e Andradas e Caldas em Minas Gerais Nessas zonas, com décadas de vitivinicultura, predomina a produção de vinhos de mesa elaborados a partir de uvas americanas e híbridas Na década de 1990, novas regiões produtoras começaram a surgir, principalmente pelo aumento do consumo de vinhos finos no país No Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, Serra do Sudeste e Campanha, Meridional e Oriental Em Santa Catarina, Planalto Catarinense e Planalto de Palmas E no Nordeste, Vale do Rio São Francisco, entre Pernambuco e Bahia Um ponto comum desses novos polos é de se dedicar em quase que exclusivamente à produção de vinhos finos de despumantes obtidos com uvas Vites Vinífera Com os novos polos produtivos, surgem novas demandas É nesse momento que entra a participação da Embrapa Aprimorar as bases tecnológicas Qual a variedade de uva mais adequada para a região? Qual o produto com maior vocação para cada território? Quando colher a uva? E quais métodos e processos utilizar na vinificação? São algumas das muitas perguntas para as quais esses novos polos buscam respostas Na segunda parte da reportagem, veja o trabalho que a Embrapa está realizando para o suporte técnico das novas regiões vitivinícolas Confira A Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul Acompanha, desde 2004, o desenvolvimento dos novos polos produtores de vinhos finos no Brasil E isso se dá de diferentes formas Um dos pontos centrais é a caracterização das regiões, do ponto de vista de solo e de clima A determinação de protocolos para controle de maturação da uva Com a marcação prévia das plantas A decisão sobre a data da colheita E a definição do processo de vinificação mais adequado A soma desses fatores, pesquisados minuciosamente pela Embrapa Uva e Vinho Potencializa a obtenção de produtos diferenciados nas regiões O papel da Embrapa foi muito importante para mim nesse projeto Porque eu produzo a uva aqui e vinifico hoje com a Embrapa Lá em 2004 eu tinha somente 3 mil quilos de uva da Cabernet Sauvignon Não existia uma adega que me dava apoio Porque eu estou terceirizando exatamente para fazer primeiro uma uva de boa qualidade Estou terceirizando a produção do vinho Não existia uma adega que aceitava Poxa vida, não tenho tanque para 3 mil litros Aí a Embrapa realmente me abriu a adega Nós começamos um projeto em 2004 em produzir vinhos Hoje meus vinhos são produzidos pela Embrapa Com excelente qualidade eneológica E eu consigo investir mais no vinhedo para ter uma uva de boa qualidade Porque eu evitei de investir na adega Por ser uma região nova com poucos estudos A Quinta da Neve procurou fazer parcerias Procurando trazer conhecimento E uma das primeiras iniciativas foi a parceria com a Embrapa Já nas primeiras safras, nas primeiras produções em 2004 Parte dessa uva já foi vinificada pela Embrapa Com vários testes sendo realizados E de 2004 até a presente data Nós mantivemos essa parceria Que foi de grande valia Para nós entendermos a condução do vinhedo Desde a condução Até a potencialidade de maturação de cada cultivar Nós criamos aqui uma pequena estação de pesquisa Com uma coleção de 14 variedades E essas variedades são colhidas aqui Levadas até Embrapa e Bento Gonçalves Onde são vinificadas E lá analisadas Para a gente aprender um pouco mais sobre cada variedade O processo já tem dado resultados No desenvolvimento das aptidões vitivinícolas Um importante trabalho São os experimentos enológicos Para avaliação da qualidade dos produtos Nos campos de cima da serra Os primeiros ensaios com espumantes Apresentam resultados muito promissores Nas altitudes de Santa Catarina Já anda a passos largos O processo para a conquista de indicação geográfica Como a que o Vale dos Vinhedos E Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul Já possuem Também com o apoio da Embrapa Uva e Vinho Nossa parceria com a Embrapa Nesta propriedade É de extrema importância Visto que a Embrapa é um dos órgãos Essenciais ao desenvolvimento deste país hoje É através dela que conseguimos Buscar resultados com eficiência Resultados que nos asseguram a qualidade dos vinhos Porque a Embrapa tem um dos melhores corpos técnicos Neste setor que a gente conhece É por identificar na vitivinicultura Uma importante atividade para a geração e distribuição de renda Que a Embrapa Uva e Vinho Participa ativamente No processo de desenvolvimento De novas regiões produtoras de uva e vinho País afora Afinal, o Brasil pode e deve mostrar O que tem de melhor na sua vitivinicultura E o consumidor pode apreciar o resultado deste trabalho E para saber mais sobre o assunto Fale com a Embrapa Uva e Vinho Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul O telefone é código de área 54, número 34558000 Por e-mail, o endereço é saque.cnpuv.embrapa.br E na internet, www.cnpuv.embrapa.br E o Dia de Campo na TV fica por aqui Mas a gente volta a se encontrar com certeza Tchau! Tchau! Tchau!